Na terra dos brinquedos tudo é só diversão Passeio de trem, bicicleta e pião Bonecos, bonecas, boliche, peteca Que legal, tem cavalo de pau Lá se brinca de carimba e que esconde a amarelinha Pode até tocar marimba e se quiser uma flautinha Lá tem dama, dominó, tem baralho e vejo um sol Tem qualquer tipo de bola, mas não vejo uma escola E sabe o que acontece se não temos escola? A gente emburrece, o pensamento atola E é estar recedo que o binóquio ganha Um rabo bem comprido e orelhas estranhas Deixou os seus livros na sua sacola Pensando em ser livre sem ir à escola E começa a transformação Quase virou burro, aprendeu a lição Na terra dos brinquedos tudo é só diversão Passeio de trem, bicicleta e pião Bonecos, bonecas, boliche, peteca Que legal, tem cavalo de pau Que legal, tem cavalo de pau Que legal, tem cavalo de pau Que legal, tem cavalo de pau